O Telescópio Spitzer conseguiu flagrar o encontro entre dois monstros, dois buracos negros maciços na galáxia OJ-287. Buracos negros não são estacionários no espaço. De fato, eles podem ser bastante ativos em seus movimentos, mas como são completamente escuros e não podem ser observados diretamente, eles não são fáceis de estudar. Os cientistas finalmente descobriram o momento exato de uma dança complicada entre dois enormes buracos negros, revelando detalhes ocultos sobre as características físicas desses misteriosos objetos cósmicos. A galáxia OJ-287 abriga um dos maiores buracos negros já encontrados, com mais de 18 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Orbitando esse gigante está outro buraco negro, com cerca de 150 milhões de vezes a massa do Sol. Duas vezes a cada 12 anos, o buraco negro menor colide com o enorme disco de gás que cerca seu companheiro maior, e isso cria um flash de luz muito mais brilhante que um trilhão de estrelas. Ainda mais brilhante que toda a galáxia da Via Láctea. Essa luz leva 3,5 bilhões de anos para ser avistada aqui na Terra. A órbita do buraco negro menor é oblonga, não circular, e é irregular. Muda de posição a cada volta do buraco negro maior e é inclinada em relação ao disco de gás. Quando o buraco negro menor colide com o disco, ele cria duas bolhas de gás quente em expansão que se afasta do disco em direções opostas, e em menos de 48 horas, o sistema parece quadruplicar em brilho. Por causa da órbita irregular, o buraco negro colide com o disco em momentos diferentes durante a cada órbita de 12 anos. Às vezes, as labaredas aparecem com apenas um ano de diferença, outras vezes com até 10 anos de diferença. As tentativas de modelar a órbita e prever quando os foguetes ocorreriam levariam décadas. Mas em 2010, os cientistas criaram um modelo que poderia prever sua ocorrência dentro de uma a três semanas. Eles demonstraram que seu modelo estava correto prevendo o aparecimento de um surto em dezembro de 2015 em três semanas. Então, em 2018, um grupo de cientistas liderado por Lankeswar Day, um estudante de pós-graduação do Instituto Tata de Pesquisas Fundamental em Mumbai, na Índia, publicou um artigo com um modelo ainda mais detalhado que eles afirmam ser capaz de prever o momento de futuros surtos, dentro de quatro horas. Em um novo estudo publicado no Astrophysical Journal Letters, esses cientistas relatam que sua previsão precisa de um surto ocorrido em 31 de julho de 2019 confirma que o modelo está correto. A observação deste surto quase não aconteceu. Como o OJ287 estava no lado oposto do Sol da Terra, fora da vista de todos os telescópios no solo e na órbita da Terra, o buraco negro não voltaria a ser visto por esses telescópios até o início de setembro, o que seria muito depois da explosão. Mas o sistema estava à vista no telescópio espacial Spitzer da NASA, que a agência aposentou em janeiro de 2020. Após 16 anos de operações, a órbita da espaçonave o colocou a 254 milhões de quilômetros da Terra, ou mais de 600 vezes a distância entre a Terra e Lua. Desse ponto de vista, o Spitzer pôde observar o sistema de 31 de julho, no mesmo dia em que o clarão deveria aparecer, até o início de setembro, quando o OJ287 se tornaria observável nos telescópios da Terra. O Spitzer ficou visível no dia que se previa o próximo surto, dizem os cientistas. Os cientistas modelam regularmente as órbitas de pequenos objetos em nosso sistema solar, como um cometa girando em torno do Sol, levando em consideração os fatores que mais influenciarão significativamente seus movimentos. Para esse cometa, a gravidade do Sol é geralmente a força dominante, mas a força gravitacional dos planetas próximos também pode mudar seu caminho. Determinar o movimento de dois enormes buracos negros é muito mais complexo. Os cientistas devem dar conta de fatores que podem não impactar visivelmente objetos menores. O principal deles é algo chamado ondas gravitacionais. A teoria da Relatividade Geral de Einstein descreve a gravidade como a distorção do espaço pela massa de um objeto. Quando um objeto se move pelo espaço, as distorções se transformam em ondas. Einstein previu a existência de ondas gravitacionais em 1916, mas elas não foram observadas diretamente até 2015, pelo Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferômetro a Laser, o LIGO. Quanto maior a massa de um objeto, maiores e mais energéticas as ondas gravitacionais que ele cria. No sistema OJ287, os cientistas esperam que as ondas gravitacionais sejam tão grandes que possam transformar energia suficiente para fora do sistema para alterar de forma mensurável a órbita menor do buraco negro. E, portanto, o tempo das explosões. Embora estudos anteriores do OJ287 tenham representado ondas gravitacionais, o modelo de 2018 é o mais detalhado ainda. Ao incorporar as informações coletadas das detecções de ondas gravitacionais do LIGO, ele refina a janela na qual se espera que um surto ocorra em apenas um dia e meio. Para refinar ainda mais a previsão dos foguetes para apenas quatro horas, os cientistas analisaram detalhes sobre as características físicas do buraco negro. E, especificamente, o novo modelo incorpora algo chamado Teorema Sem Pelos do Buraco Negro. Publicada na década de 1960 por um grupo de físicos que incluía Stephen Hawking, O Teorema fez uma previsão sobre a natureza da superfície dos buracos negros. Embora os buracos negros não tenham superfícies verdadeiras, os cientistas sabem que há um limite ao redor deles além do qual nada, e nem mesmo a luz, pode escapar. Algumas ideias postulam que a borda externa, chamada de horizonte de eventos, pode ser irregular ou regular. Mas o Teorema Sem Pelos postula que a superfície não possui essas características, nem mesmo pelos. O nome do Teorema era uma piada, obviamente. Em outras palavras, se alguém cortasse o buraco negro no meio ao longo do seu eixo rotacional, a superfície seria simétrica. O eixo rotacional da Terra está quase perfeitamente alinhado com os polos norte e sul. Se você cortar o planeta pela metade ao longo deste eixo, e comparar as duas metades, você descobrirá que nosso planeta é basicamente simétrico. Embora características como oceanos e montanhas criem algumas pequenas variações entre as metades. Na década de 1970, o professor emérito da Caltech, Kip Thorne, descreveu como um cenário um satélite orbitando um enorme buraco negro. Poderia potencialmente revelar se a superfície do buraco negro era lisa ou irregular. Ao antecipar corretamente a órbita do buraco negro com tanta precisão, o novo modelo apoia o Teorema Sem Pelos, o que significa que nosso entendimento básico desses objetos cósmicos incrivelmente estranhos está correto. O sistema OJ287, em outras palavras, apoia a ideia de que a superfície dos buracos negros são simétricas ao longo de seus eixos rotacionais. Então, como a suavidade da superfície maciça do buraco negro afeta o tempo da órbita menor do buraco negro? Essa órbita é determinada principalmente pela massa do buraco negro maior. Se aumentasse de tamanho ou perdesse um pouco de seu peso, isso mudaria o tamanho da órbita do buraco negro menor. Mas a distribuição de massa também importa. Uma protuberância maciça de um lado do buraco negro maior distorceria o espaço ao seu redor de maneira diferente do que se o buraco negro fosse simétrico. Isso alteraria o caminho do buraco negro menor à medida que orbita seu companheiro e mudaria mensurável o tempo da colisão do buraco negro com o disco nesta órbita em particular. É importante para os cientistas os buracos negros que provemos ou refutemos o teorema de cabelo sem ele. Não podemos confiar que os buracos negros como imaginados por Hawking e outros existem, dizem os cientistas. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Este canal conta com o apoio da Rede Unidos pelo conhecimento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.